Olá minha gente, bom dia, bom dia pessoal, uma ótima semana, é começo de semana, uma ótima semana meu amigo, uma ótima semana minha amiga. Segunda-feira, dia 9 de novembro de 2015, é o Bandeira 2 que está começando agora ao vivo, aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro. Bom dia minha senhora, bom dia meu senhor, bom dia você que está se arrumando, aí vai sair de casa, vai para o trabalho, uma ótima semana, viu? Você também que vai para a escola, também uma boa aula, uma ótima semana, e a senhora dona de casa que está desde cedo, não tem fim de semana, não tem hora, todo dia a senhora está na atividade. Bom dia, bom dia. E você vai ver, no programa desta segunda-feira, quantidade de arrombamentos e explosões em agências bancárias no interior do Maranhão, já supera o número de registros feitos no ano passado, no ano de 2014. É quase igual a quantidade de assaltos a ônibus, não é? Que também já superou o total de registros que foi feito no ano de 2014. E você vai ver, mãe e filho são feridos a bala em uma execução lá do Jardim América. Meu Deus do céu, o fim de semana foi daqueles com várias execuções. Do sábado até aqui, eles não estão nem contando com os números da sexta-feira. Do sábado até aqui, foram registrados 10 assassinatos na região metropolitana, que é um número muito alto. E você vai ver ainda, mulher flagrada furtando objetos em uma loja lá do bairro do Quartrac. Aguarda aí, o programa está no ar. Sete horas, amigo. São sete horas, minha amiga. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo aí na sua casa. Um salve para você, taxistas, manobristas, também motoristas, fiscais, o pessoal aí das garagens também. Bom dia. Você já pode ligar agora aí no 3214 3014, conforme está aparecendo para você. Mande aí um WhatsApp também no 991-44-1463. Você manda um áudio, manda um vídeo, manda o que você quiser. Pode ir também lá no blog, www.silvanalves.blog.br. E dois homens foram presos ali na região da Coab, pela equipe Albatroz, do 8º BPM. O Sr. Anderson Ricardo Frazão e o Sr. Flávio Martins Silva. Eles estavam em duas bikes e foram encontrados com um revólver calibre .38. Um deles, no caso do Flávio, ele já tem passagem, inclusive a arma, o revólver foi encontrado com ele. Acompanhe. Tá na lente. Olha só, a equipe Albatroz, do 8º BPM, 8º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, policiamento motorizado e, diante da facilidade que eles têm de mobilidade, acabaram conseguindo prender dois elementos numa bike, ali na região da Rua 4, ali próximo da Coab e com eles foi encontrada aquela arma ali. Uma revólver, ali ó, uma revólver calibre .38, com seis munições intactas e os dois foram apresentados, estão sendo apresentados aqui. O Flávio Martins da Silva, que é esse aí de camisa vermelha, o Flávio é morador da Vila Isabel Cafeteira e o outro é o Sr. Anderson Ricardo Ferreira. O Anderson Ricardo é aquele outro lá de camisa azul, que tá sentado logo ali e eles, não é, estão sendo apresentados aqui no plantão central da Polícia Civil. De quem era essa arma? Na minha não. Na tua? Já tinha sido preso alguma vez? Não tem passagem em lugar nenhum? Por que vocês estavam andando com essa arma? Estavam me proteger mesmo. A gente tava indo pro jogo ali. Jurado de morte? Não. Tá ameaçado por alguém? É porque tá muito perigoso, é isso? Olha só, tá aí o Anderson dizendo que a cidade tá muito perigosa e por isso ele tá portando essa arma aí, tá vandando justamente com essa arma. O que era essa arma? Não tinha nada a dizer não. Já tinha sido preso alguma vez? Nunca. Em passagem em lugar nenhum? Olha, segundo o que ele tá dizendo aí, ele não tem passagem, nunca tinha sido preso. O Flávio Martins, um revólver calibre 38 com três munições tácticas. Agora, isso já estavam próximos de uma escola, é isso? Positivo. Eles estavam se derrocando na direção da Planalto, Coab, quando a gente fez a abordagem neles. Olha aqui, obrigado aqui ao pessoal da equipe Albatros, do 8º BPM. Eles têm a facilidade de mobilidade porque é um policiamento motorizado e aí geralmente quando eles estão de bike eles conseguem escapar. mais aí com o pessoal da mobilidade que tem a equipe Albatros, que acabou conseguindo localizar e a arma justamente estava com o Flávio, que é esse que tá sentado aí conforme você tá vendo. Pois é, a polícia suspeita que, na verdade, eles estavam praticando assaltos ali naquela região que virou uma região muito perigosa, ali naquela região entre Coab e Coatrac, em toda a região ali dos Coatrac, ali naquela região toda ali, Itapiracó, é Trizidela. Ali, meu amigo, tá tão perigoso que ladrão não sai de noite com medo de ser assaltado. Confira esse recado aí, confira. Eu sempre estou aqui para falar do Imecap Hair, mas hoje eu não vou falar, eu vou comprovar. Veja esse depoimento. Com o estresse do dia a dia, trabalho, estudos, eu comecei a perceber que meu cabelo estava caindo bastante. No chuveiro, no travesseiro. Então assistindo TV, eu conheci o Imecap Hair. Comecei a tomar Imecap Hair, meu cabelo parou de cair, ficou muito mais forte e com muito brilho. Eu tô muito satisfeita. Viu só? Imecap Hair funciona mesmo e melhora e muito. Seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida. Comece hoje mesmo a tomar Imecap Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de Imecap Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. Você irá notar a diferença em pouco tempo. Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Big Bang. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. É isso mesmo. Mas não, deixe de levar os produtos da linha Divicon Pharma. Lá na farmácia, se houver insistência para que você leve um outro produto. Ah, mas porque esse aqui tem o mesmo efeito, não sei o quê. Não aceite, se houver insistência, troque de farmácia. Mas não, deixe de levar os produtos da linha Divicon Pharma. E lá no Quatrac, funcionários de uma loja registraram o momento em que uma mulher estava furtando objetos lá. Olha lá ela aí, ó. E ela toda nos panos, né? Toda, ó. Relojão, um anelzão no dedo. E olha lá o tanto de coisa que ela já tinha colocado. Meu Deus do céu. Ela ia montar uma outra loja independente, né? Ela foi flagrada furtando os objetos. Aí a dona da loja, né? A borda, a suspeita. E aí ao revistar a bolsa, aí olha o tanto de objeto que ela está tirando lá de dentro da moça. Bem jovem, né? E o pessoal suspeita que ela já vinha agindo lá naquela região ali do começo da Coab e do Quatrac. Ela, ao ser abordada aí pelas funcionárias, ela disse que estava grávida, né? Que era para não chamarem a polícia. Olha aí, ó. Ela lá toda maquiada e tudo, né? Você não levantar nenhuma suspeita. E aí depois que foi flagrada, começou a passar mal. A quantidade de objetos lá que foram recuperados. E a moça mandou ela embora. Isso aí ainda é arriscado depois, sabe o quê? Ela entrar com uma representação contra a dona da loja. Sabia? Porque ela não chamou a polícia, liberou ela depois de flagrar com todos esses objetos lá dentro da bolsa. E já tem um histórico dessa moça aí de boa aparência que vem agindo ali naquela região do comércio lá do Quatrac. Ela foi numa loja lá no armarinho lá e fez um raspa. Isso na semana passada. Olha, mãe e criança são atingidos durante uma execução. Ele estava na parada de ônibus. Uma criança de apenas três anos foi atingida com disparo de arma de fogo. Na hora que os indivíduos chegaram lá para executar esse aí, ó, que está estendido no chão. Isso aí foi em plena avenida principal do Jardim América. Em pleno domingo. Não tem hora, não tem dia para esses caras chegarem e sentarem o dedo das pessoas e executarem no meio da rua. O menor estava com a mãe, a dona Josiane Rocha Pereira, que também acabou ficando ferida com um tiro na perna. Ela e o filho foram encaminhados para o hospital Socorrão 2, lá o Clementino Moura, onde foram medicados. O jovem morto tinha 20 anos. Ele foi identificado como o senhor Denilson da Luz Silva. Os dois envolvidos no crime acabaram conseguindo fugir. Foi execução porque foram três tiros a queimar roupa na cabeça da vítima e acabou sobrando bala. Para quem não tinha nada a ver com a história, para quem estava lá no ponto de ônibus. Você já viu como tem muita gente que está morrendo quando está esperando o ônibus. Os caras chegam para executar os outros e vão largando bala e acaba sobrando para quem não tem nada a ver. Felizmente, mãe e filho passam bem. Não foram atingidos, mas poderia ser uma tragédia muito maior em plena avenida principal lá do Jardim América. E no próximo bloco você vai ver, olha, 2015, o número de registros de arrombamentos e explosões em caixas eletrônicas nas agências bancárias do Maranhão já ultrapassam o mesmo período do ano passado. Aguarda aí, eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo nesta manhã de segunda-feira. Você pode ligar aí no 3214 3014. Esse número vai para você. Também pode mandar um WhatsApp aí no 99144 1463. Manda um áudio, manda um vídeo. Absoluto sigilo, segredo e confiança. Você pode ir também lá no blog www.silvanalves.blog.br e você vai chegar também. São 7 horas e 12 minutos. Tá, é uma coisa que eu detesto. Fofoca, não me envie não, porque vai acabar uma amizade com muitas que tem acabado, viu? Não detesto, não suporto. Um salve para a Ediela aí do Cajueiro da Vila Maranhão, lá em Estiva, está vendo a gente também. A dona socorro aí da rua Zusa Reis, aí em Barreirinha. São 7 e 12. Olha, os casos de arrombamento em agências bancárias no Maranhão já superou a quantidade de registros do ano passado. Somado aos outros tipos de ocorrência, não é? Também houve um aumento. Isso tanto faz os arrombamentos quanto aqueles que são as explosões, que tem crescido bastante o número de explosões em caixas eletrônicas no interior do Maranhão. Só na semana passada foram dois casos registrados. Então, já supera-se em termos de números estatísticos os números registrados durante todo o ano de 2014, 2015, ainda nem acabou, para você ter uma ideia. Acompanhe. Tá na lente. A última ocorrência de assalto a banco foi na cidade de Bacabal, uma das maiores do estado do Maranhão. Pelo menos três bandidos, fortemente armados, participaram da ação criminosa. Segundo o Sindicato dos Bancários, os assaltantes não tiveram dificuldade para entrar na agência. Estavam vestidos de vigilantes. O valor levado não foi confirmado, mas giraria em torno de 1 milhão e 300 mil reais. Uma das principais pautas do sindicato em relação à campanha salarial era a questão da segurança bancária. Cobrar um investimento maior por parte dos bancos em relação a isso e cobrar também que o estado intervenha nessa situação. Com esta última ocorrência registrada na cidade de Bacabal, o número de assaltos a bancos este ano já ultrapassou o ano passado. E olha que em 2015 ainda falta pouco menos de dois meses para encerrar o ano. O número total de ocorrências este ano também já ultrapassou o ano de 2014. Foram 75 ocorrências em 2014 contra 79 agora este ano. Os assaltos já são 20 em 2015 contra 19 no ano passado. E os arrombamentos, até o início de novembro de 2015, foram registrados 48 contra 45 em todo o ano de 2014. A violência e a insegurança já está generalizada. Não só nas pequenas cidades onde o efetivo policial é quase nenhum, como também nos grandes centros. Como a gente tem visto assaltos em Bacabal, o presidente Dutra. O que mostra que existe uma necessidade geral de mais policiamento e de mais segurança. Uma das principais reivindicações dos bancários durante a última greve, realizada no mês passado, foi a falta de segurança nas agências. Mas as negociações não avançaram e a categoria e a população continuam sofrendo com a violência. Pois é. E olha que antes os bandidos chegavam, sitiavam a cidade, chegavam atirando, iam para o banco e roubavam tudo. Agora eles estão indo pela madrugada, também não deixam de agir com violência, porque, por exemplo, na semana passada, lá em São Benedito, Rio Preto, antes de irem para a agência do Bradesco, naquele município, eles foram até a companhia, que audácia, não é? Foram até a companhia da polícia militar, secaram os pneus da viatura e depois foram para o banco. E outros casos aí, outros municípios, onde eles chegaram também, foram na delegacia, foram na companhia da polícia militar e caíram de bala. Só de fuzil, geralmente, o poder de fogo continua sendo o mesmo. Mudou, em muitos casos, o modo dos operandes, ou seja, a forma de agir desses bandidos, que acabam aumentando consideravelmente o número de assaltos, de roubos, explosões e arrombamentos de caixas eletrônicas no interior do Maranhão. Olha aqui, meu caro amigo serralheiro. O senhor já conhece a sua nova casa? Então, amigo, quiola, aço e companhia. É isso mesmo. Lá você vai encontrar tudo, tudo, tudo que você precisa. Máquina de solda, viradeira de tubo, EPIs, todos os tipos de medidas de tubos de barras metálicas, com a mais completa linha de materiais para serralheria. É a única contala de porta de rolo que é vendida sob medida. Não tem perda nem desperdício. Olha aqui, amigo, você só paga o tamanho que você precisa. Quiola, aço e companhia. É a sua casa, meu amigo serralheiro. Ali na estrada de São José de Ribamar, telefone 3237-1010. O senhor pode ir hoje lá, entendeu? E lá você vai se sentir como se você estivesse na sua casa. O tratamento é VIP para o senhor, meu amigo serralheiro. Policiais do Maranhão estão em alerta após a fuga de um bando fortemente armado que explodiu a agência bancária no estado do Pará. As cidades de Açailândia, Cidelândia, São Pedro da Água Branca foram citadas pela polícia paraense como possível rota de fuga desses bandidos. Acompanhe o pedido de ajuda de um dos policiais. Acompanhe. Acompanhe o pedido de Açailândia, Cidelândia, São Pedro da Água Branca. Assalto, modalidade vapor nesse momento do Banco do Brasil de Rondon do Pará. Os indivíduos desse momento ainda estão no banco, copiado? Então, se possível, reforçar as guarnições por as cidades dos senhores ser uma via de saída de Rondon do Pará, copiado? Um bando numeroso, ainda não conseguimos precisar o número de elementos e armamento muito pesado. A preocupação é grande porque o bando é considerado altamente perigoso. Eles incendiaram e deixaram sobre uma ponte uma caminhonete que foi usada na fuga, depois de ter explodido uma agência bancária no estado vizinho. Armados com fuzis, eles renderam 11 pessoas. Houve troca de tiros com a polícia. Em prédios próximos ao banco, ficaram as marcas das balas. O banco não informou o valor roubado. Pois é, aquilo que nós havíamos falado ainda há pouco, poder de fogo, impressionante, só de fuzil, não é? E geralmente essas quadrilhas são interestaduais, que agem aqui, agem no Pará, agem no Ceará, agem no Piauí. São praticamente quadrilhas interestaduais, que chegam e agem aí nessas agências bancárias. Um salve para a Suzy, que está vendo a gente aí no Cruzeiro do Anil. Também o Pedro aí da Vila Nojosa, em São José de Ribamar. Vamos agora no nosso link no vivo com as primeiras informações desta segunda-feira. Fim de semana bastante violento. Bom dia, Eduardo Alicera. Olá, seu Alves. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o Bandeira 2. Uma ótima semana a todos. Vamos começar aqui com informações do interior do estado. Lá no município de Grajaú, Silvan, a polícia encontrou um corpo bolhando no rio Grajaú. Seria de um preso, uma pessoa que já havia fugido de lá. Essa informação ainda não foi confirmada, mas o corpo foi sim encontrado lá na cidade de Grajaú, bolhando no rio. Foi um homem que foi assassinado. Ele ainda teve um braço cortado e foi decapitado. E teve o restante do corpo jogado no rio. A cabeça, até o final de semana, ainda não havia sido encontrada. Crime bárbaro, viu, Silvan? E uma mulher foi presa em flagrante quando tentava entrar com droga na vagina, na CCPJ de Pedrinhas, aqui na capital São Luís. Após a prisão, ela foi encaminhada ao presídio feminino. Lá na cidade de Imperatriz, após uma revista, feita também na CCPJ, só que do município de Imperatriz, resultou na apreensão de dois celulares, dez chips para celular, além de saquinhos de cachaça. E também, Silvan, ainda falando de ocorrências desse final de semana. Um crime bárbaro aconteceu no município de Imperatriz. Uma mulher foi assassinada pelo namorado. Segundo informações da polícia, é o principal suspeito. O crime teria sido motivado por ciúmes. A polícia segue investigando o caso. Aqui na região metropolitana, vale lembrar, foram dez assassinatos só nesse final de semana, Silvan. De sexta até domingo. Dez homicídios na região metropolitana. Acidentes também foram registrados nesse final de semana, na Avenida Gerônimo de Albuquerque, na Ponte Bandeira Tribuse, na Avenida dos Franceses. Foram alguns dos pontos que foram registrados aí, acidentes, também aqui nesse final de semana. Agora o balanço da Polícia Rodoviária Federal, de sexta até domingo, segundo relatórios enviados pela PRF. Foram dezessete acidentes com nove pessoas feridas e três mortes. Essas três mortes aconteceram no sábado. Também muitos veículos tomados de assalto nesse final de semana, Silvan. Teve um carro que foi arrombado em plena Avenida Litorânea na manhã de ontem, na manhã de domingo. E tiveram veículos também roubados, tomados de assalto. Uma moto foi roubada lá no bairro do Monte Castelo e também no bairro do Maiobão. Também carros roubados no Jardim das Margaridas, área do Quatrac, também no São Cristóvão e também no Parque do Bom Menino. Um carro que estava estacionado próximo ao plantão de Polícia Civil do Parque do Bom Menino. Estava estacionado ali do outro lado da pista e acabou sendo levado por bandidos. E uma última informação, Silvan, teve uma pistola que foi roubada na tarde de ontem de um agente penitenciário. Homens chegaram em um táxi, os bandidos, e levaram a pistola. Ele caminhava pelo bairro do João Paulo, agente penitenciário, que não teve a identidade revelada. E os bandidos tomaram de assalto essa pistola desse agente penitenciário. E o taxista ainda foi levado para o plantão do Parque do Bom Menino, onde prestou depoimento. A polícia trabalha agora para tentar recuperar essa pistola. É com você, Silvan. Ok, obrigado, Eduardo Elicera. Tanto aí as informações atualizadas aí pelo nosso Eduardo Elicera. Um salvo para a Cris aí em Maracanã também, a Carol e a dona Conceição aí da Vila São José. Olha, a cabeça do preso, que o Eduardo citou aí, que o corpo foi encontrado no rio, a cabeça foi encontrada ontem nas águas do rio Grajaú. O detento foi identificado como Joséon Alves Barros. Seu Joséon Alves Barros. Ele estava foragindo há cerca de um mês lá da delegacia e aí acabou sendo mutilado aí durante esse final de semana, cabeça pulada. Cortaram até a genitália desse preso aí, jogaram tudo no rio. A polícia suspeita, não é, que na verdade esse crime tenha sido motivado por vingança, já que o senhor Joséon, ele era acusado de um crime de estupro. Era suspeito de um crime de estupro e tal, ver daí a justificativa dos matadores terem cortado a genitália dele e jogado no rio. É o que eles chamam na cadeia de Jack, não é, ele era um Jack. E aí foi morto com requite de crueldade lá em Grajaú. É claro que evidentemente a polícia está investigando. 7h23, 7h23, e você vai ver ainda, olha, criminosos estão usando a tecnologia para conseguir abrir carros com alarme e furtar tudo. Meu Deus do céu, onde é que nós vamos chegar, não é? Aguarda aí, eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Um salve para a Nonato aí da Cidade Olímpica e também a Micaelle, que está vendo a gente aí do bairro de Fátima. Bom dia. Também um salve para a galera aí do Rio dos Cachorros, onde até esse final de semana teve até a gente desaparecer, mas já foi achada, já foi encontrada. Olha, um tipo de golpe vem chamando a atenção da polícia. Bandidos estão usando a tecnologia para bloquear o alarme de veículos, deixando as portas destravadas. Com o proprietário longe, eles aproveitam e fazem um raspa dentro do carro, sem chamar nenhuma atenção. Acompanhe. Tá na lente. As imagens mostram o momento em que dois homens bem vestidos interceptam o alarme do carro. Sem quebrar os vidros ou arrombar as portas, levam tudo. A polícia não divulgou a quantidade de ocorrências como essa, mas garante que vem se tornado frequente aqui em Imperatriz. Por ser uma ação discreta, difícil de ser percebida, mesmo em locais de grande movimento. Os bandidos utilizam esse dispositivo eletrônico moderno, que copiam a codificação do controle. É um bloqueador de radiofrequência, você acaba comprando. Se a pessoa não tiver praticado algum outro delito, dificilmente ficará presa. A melhor forma de se proteger desse golpe é verificar se a porta foi mesmo fechada depois que acionar o alarme. É uma recomendação da polícia e também de muitos condutores, como o seu Damião, que é taxista e se certifica sempre que o seu instrumento de trabalho está seguro. Ao fechar o veículo, você tem que conferir se realmente ele está trancado. Até porque quando você tranca seu veículo, você deixa boa parte dos seus documentos, seus pertences, os utensílios, né? E às vezes, por engano, você aperta o controle e na hora não observa que está fechado e de repente acontece o que a gente não prevê. Pois é, que coisa, né? Os bandidos não estão tendo mais cerca de nada, eles estão caindo para dentro mesmo. Um salve para a Emine, que está vendo a gente aí na areinha e também as meninas Yasmin e Tainá, em São José de Imbamar. Acompanhe mais esse recado aí, acompanhe. Com que corpo você quer chegar no próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com os produtos da linha Lipomax. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu estava muito infeliz com o meu corpo, me sentindo gordinha, acima do peso. A gente já estava passando pela farmácia e eu vi o Lipomax. Comecei a tomar o comprimido, vi que foi dando resultado e aí depois eu comecei a tomar o shake para substituir algumas refeições. Hoje eu vejo o quanto mudou a minha vida. Eu consigo colocar um short, sair para a praia, botar um vestidinho. Eu me sinto muito mais feliz e muito mais confiante. Viu só? Melhorou e foi muito. Você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e na redução do apetite e na eliminação da gordura abdominal e também no funcionamento do intestino, ajudando na redução de peso. Já Lipomax Shake, você substitui uma das refeições e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático. Vem em sachês e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Big Bang. E aí você já sabe, não é? Não troque de produtos, troque de farmácia. É isso mesmo, amigo. É isso mesmo, amiga. Um salve para a Janete que está vendo a gente também aí e o Borges lá na Vila Industrial em Maracana. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo. Uma ótima semana, meu senhor. Uma ótima semana, minha senhora. Assista a seguir o Bom Dia Maranhão. Partiu, bandeira. Partiu, bandeira.